Amém! Quero saudar a igreja com a paz do Senhor! Amém! Se eu pudesse eu fugia agora. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu louvo a Deus pela mensagem de ontem, ministrada pelo profeta e pregador, pastor Theo Daniel, viu? Quando ele disse na sua mensagem, usado pela boca de Deus, falou, vá, porque quem vai na tua frente é Deus. Aleluia! Eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, mas abre a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou aqui já fazendo os meus agradecimentos em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia no primeiro livro de reis, no seu capítulo 18, no seu versículo 30, e no seu versículo 38. Amém? Primeiro livro de reis, capítulo 18, no seu versículo 30, e no seu versículo 38. Já quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus pela essa rica oportunidade, porque eu creio que foi de Deus cada pregadores que esteve aqui, e aqueles que virão. Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, porque ele é o homem de Deus, e ele ora. Então, louvo a Deus pela minha vida, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo, pastor Marcos Venanço, aonde, pela misericórdia, ali, nós estamos tomando conta da ADF Algueirão, até domingo. Depois de domingo, a gente não sabe mais. Amém? Aleluia! Que Deus continue e abençoa na vida do meu esposo. Ficou estreito para mim, viu? Ele pregou aqui em segunda, e está estreito. Aleluia! Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, Abraham Robson Ferreira, juntamente com sua digníssima esposa, pastora Norma Mendes. Muito obrigada pela confiança. Deus abençoe juntamente dos seus e toda a sua família. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Sando Soares, juntamente com a sua digníssima esposa. Que Deus abençoe grandemente a pastora Marta também. Louva a Deus também pela vida do nosso pastor Efeso Kennedy, juntamente com a sua digníssima esposa. Deus abençoe grandemente. E louva a Deus também pela vida do nosso pastor regional, Jaime do Espírito Santo, juntamente com a sua digníssima esposa, pastora Keri Apuck. E louva a Deus pela vida de cada pastor que está aqui, obreiro, cada jovem. Tem jovens aqui? Mas é jovens de um a cem anos. Tem aqui? Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Todos abriram aí? Eu estou igual o pastor Teodaniel. Tentei fugir dessa mensagem, já chorei ali de joelho. Falei, meu Deus, oh Senhor. Mas Deus falou, vá, porque quem prega não é você, quem prega sou eu. A necessidade da igreja, quem sabe sou eu. A necessidade do meu povo, quem sabe sou eu. você não vê o que eu vejo, você não faz o que eu faço, você não opera o que eu opero. Então somente faça como Jeremias. Abre a tua boca, porque eu vou encher da minha palavra. Aleluia. Tem algum jovem aqui que ainda não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser batizado com o Espírito Santo nesta noite? Tem algum adulto, seja lá qual qual a idade, que você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e deseja batizar com o Espírito Santo? Aleluia. Dentro da palavra, eu vou te mostrar, aleluia, como é que o fogo vai cair. Mas não é o fogo estranho, não é o fogo movimento do homem, não. É o fogo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Primeiro livro de Reis, capítulo 30. Reis, capítulo 30. Somente a parte lá, bem lá, a parte B. Diz assim, ó, Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a Ele. E reparou o altar do Senhor que estava que estava que estava é até difícil falar, né? Agora muda para o versículo 38. A Baste B diz assim, Caiu o fogo do Senhor. Caiu fogo do Senhor. e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda limpeu a água que estava no rigo. O que vem do todo povo caiu sobre o seu rosto e disse só o Senhor é Deus. 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 Amém? Meus queridos amados irmãos, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Eu confesso para os irmãos que dói pregar ela. Mas nós temos que obedecer a voz do Senhor. já serve de lição para vocês jovens. Vocês que estão aqui sentados me olhando. Porque Deus vai levantar no meio de vós profeta. Mas não é profeta de movimento. Não é profeta que não tem a palavra. Deus vai levantar no meio desta geração profeta que fala a verdade. Profeta que profetiza a verdade. Profeta que encara a verdade. Deus vai levantar no meio desta geração profeta que não teme a homem mas é profeta que vai e fala aquilo que Deus manda. Elemante Se aqueles que está sentado como profeta não tem coragem de falar Deus faz como a rainha varte tira e coloca uma rainha em pé para falar a verdade. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco primeiro de Acabe. Acabe aqui no seu versículo 16 a partir do versículo 19 a Bíblia vai dizer que Acabe filho de Orin ele agora começa a reinar Acabe sinta agora na cadeira do trono e começa a reinar o povo de Israel a Bíblia vai dizer que agora Acabe ele reina porém ele tinha tudo para reinar bem diante do seu reinar Acabe tinha tudo toda estrutura para ser um bom rei mas a Bíblia diz que Acabe ele faz tudo mal aos olhos do Senhor Acabe ele faz tudo mal aos olhos do Senhor e a Bíblia vai dizer que além dele fazer mal aos olhos tudo mal aos olhos do Senhor ele faz uma coisa prior para irritar a ira de Deus a Bíblia vai dizer lá em Deuteronômio aleluia que há uma lei de Deus escrita por Moisés e essa lei ele determina ele ordena que nenhum aleluia nenhum povo de Israel pode fazer aliança com pessoas estranhas vai pegando aí nenhum povo da origem de Israel pode fazer aliança com quem é estranho deixa eu abrir só o parêntem porque eu vim aqui só vim para entregar aquilo que papai está matando deixa eu deixa eu ver ser bem clara porque tem jovem aqui que não tem o mesmo entendimento que eu que você que pregamos Deus estava falando Moisés diga aleluia para meu povo que ele é um povo santo ele é um povo justo ele é um povo honesto já tem gente entendendo diga para meu povo que ele é um povo santo e povo santo não pode fazer aliança com quem é estranho como santo não pode fazer aliança com quem é estranho presta atenção jovens Deus está falando o meu povo é santo santo se casa com santo ele é um povo tem visão se casa com quem tem visão aleluia ele é um povo tem propósito tem que casar com quem tem propósito tem que casar com quem tem propósito aí acabe agora irrita Deus além de fazer as coisas erradas acabe agora procura se relacionar com quem com Jezabel quem era Jezabel Jezabel filha de Etibau Jezabel não tinha nada a ver com o povo de Deus Jezabel uma mulher estranha pagã uma mulher que nasceu dentro de uma casa pagã não tinha nada de para oferecer acabe e vai Deus vai falar e está falando aqui relevante acabe acabe agora namora com Jezabel achou um negócio gostoso porque quem namora aleluia com quem é estrangeiro parece que está tudo bom parece que está tudo gostoso parece que as coisas vai bem não é só namora não Deus está dizendo para homem e mulher isso aqui aleluia aliança que vai errado no começo é bom no começo é tempo no começo é dor é exameu mas Deus está dizendo o começo pode até depor mas do resultado é morte Jezabel filha de Etibar pagã jovens Jezabel pagã agora cabe casa o povo de Israel já estava fora do caminho do Senhor o povo de Israel já estava desviado o povo de Israel vou ter que vou ter que vou ter que entregar tudo porque senão até eu vou morrer aqui o povo de Israel mesmo desviado ele adorava eles adoravam mesmo desviado ele pregava mesmo desviado ele lavava e todo mundo aplaudia e todo mundo pulava e todo mundo se enchia e aí o que que acontece Deus está vendo tudo e está deixando acontecer Deus está deixando as coisas acontecer quem disse é você que quando Deus vê você errando você sabendo que está errando Deus fala eu vou deixar até onde vai eu vou deixar até onde vai Deus deixou o pastor quero ver até onde vai Jezabel agora começa agora ensinar uma doutrina errada Jezabel agora ela começa o povo já estava desviado agora que vai ficar mais desviado o povo agora começa tira os olhos de Deus começa a olhar agora para Jezabel alavacê Jezabel agora está com o povo na palma da sua mão por que pastor Tiago o marido é rei eu sou a rainha eu sou a esposa então eu posso tudo aí agora Jezabel casada com o rei de Israel ela agora começa no ouvido do rei acaba ela fala senhor esse povo está adorando vamos fazer o seguinte está adorando na rua seja lá onde for vamos fazer o seguinte vamos construir um templo para adorar a barra agora é construído um templo ali para adorar a barra e Deus está vendo tudo lá em cima deixa eu te dizer uma coisa você pode até fazer uma aliança errada pode até fazer uma aliança errada acorda Deus está te dando vai olha aqui para mim acorda Deus está dando vai mas essa ponta aqui está a mão de Deus vem essa ponta aqui está a mão de Deus essa ponta aqui está a mão de Deus ele está dizendo vá vá deixa eu abrir outro parênteses nada joga olha aqui para mim nada fica oculto aos olhos do pai nada fica escondido aos olhos do pai eu vou abrir um parênteses sabe aquele momento escondidinho que seu pai e sua mãe não vê mas papai também não é só para o jovem é para toda a igreja sabe aquele momento que o pastor presidente não vê mas papai torce sabe aquele momento que o pastor aonde você congrega não vê mas tem um sonho como chama de fogo que está feito tudo está dizendo eu não tenho que é belo ao fruto eu não tenho que é belo para o mundo pastor Tiago Deus vai levantar profeta mas é profeta como profeta que eu vou falar o nome dele já já está tudo errado em Israel tudo errado tudo aí Deus fala eu tenho que dar um basta nisso eu tenho que parar porque eu sou soberano eu sou dono de tudo quando eu chego aleluia quando eu chego a multidão tem que parar quando eu chego pra consertar o que está desconcertado tem que parar quando Deus chega no arraial e fala se está errado vai ter que parar se está pegando errado se está pegando no pecado vai ter que parar vai ter que parar se está louvosa aqui em cima do pecado vai ter que parar vai ter que parar ah, o pastor não está vindo não vamos continuar continua Ah, o meu líder não tá vendo não, não tá vendo não, continua Ah, ninguém tá vendo não, continua Meu Deus Continua Ah, minha esposa não tá vendo não, continua Ah, meu esposo não tá vendo, continua Aí Deus olha e fala assim, chega Eu não tirei o povo do Egito pra andar de qualquer jeito e de qualquer maneira Eu não resgatei o meu povo do Egito pra andar errante no meio do caminho Eu tenho que descer Aí ele paga, pega um que não tem biografia porque a Bíblia nem fala da biografia dele Deus desce com poder e autoridade e fala assim Ei, profeta Elias Tá entendendo? Você tá entendendo aí? Essa nova geração bastante água Deus tem profeta de você Deus tem profeta de você Tinha profeta ali? Tinha Pega essa Tinha profeta ali? Tinha Porque nem todos estavam corrompidos Tinha alguém Deixa eu abrir um parênteses Mesmo no meio corrompido Eu não tô dizendo aqui no mundo Porque nós fomos escolhidos pra fazer a diferença Ainda existe alguém que ora Mesmo no meio de um povo, de um mundo corrompido Ainda existe um remanescente Que ninguém dá nada Que não tem nome Que não tem biografia Porque com Deus é assim Deus não pega ninguém de renome Deus pega alguém Que ninguém vê Ninguém tá vendo que isso é você 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 Elias Não tem nome Não sei da onde esse cara veio Não disse quantos anos Mas eu sei que foi escolhido por Deus E o negócio com Elias Com Deus era estreito Não era pra mim falar Toma isso Toma aquilo Deus vai te dar isso Deus vai te dar aquilo Não Deus chama Para algo mais profundo Deus poderia, como eu disse Pegar algum outro profeta Mas como tava no meio Esse negócio de meio Deus pega quem tá separado É o segredo de você ser profeta É você se separar É você se separar O segredo de você ser profeta Profeta Todo mundo quer ser Ser usado por Deus Dignamente Todo mundo quer ser Mas renunciar Ninguém quer Deixar de fazer aquilo Que tá te levando Que tá te levando pra o inferno Mas tá bom Ninguém quer Aí fala Não, vou ficar mais um pouquinho Porque se eu ficar mais um pouquinho Pastora Samara aí diz Deus é bondoso Pra perdoar mesmo Vai nessa Deus é amor Mas também é fogo consumidor A nossa geração Eles estão muito acostumados Com Deus É amor Eles só sabem A parte Deus É amor É verdade Ei, pastores Pregadores Chegou o tempo De mostrar Outra realidade De Deus Pra que haja Um conserto Dentro da casa De Deus Tô pegando aqui Tá tudo bom Elia Vai O povo tá corrompido O povo já não me adora O povo tá tudo seco Os olhos vendados Andando de qualquer jeito Adorando de qualquer jeito Pregando de qualquer jeito Vai Mostra pra eles Quem eu sou É bem ali O cara era cara O cara tinha um poder Autoridade tão grande De Deus Que a Bíblia diz No seu versículo Capítulo de 17 Que ele chega E dizia assim Vive Senhor Deus de Israel Perante Cuja face Estou Que neste ano Nem ovário Nem chuva Haverá Senão Segundo A minha Palavra O cara tinha moral Com Deus Porque profeta Que é profeta Tem moral Com Deus Profeta Que é profeta Tem credibilidade Com Deus Se Deus Dizer assim Vai e fala Ele garante Eu posso aplicar aqui Deus tá dizendo Pra pessoas Irmãos e irmãs Jovens Pastores Obreiros Que Deus Tem chamado Você Num chamado Como o do profeta Elias Você tem visto Coisas erradas Deus Deus tem te dado Visão Deus tem te dado Revelação Mas você Está como Jonas Pujão Você Está como Jonas Pujão Olha lá Já tem gente Entendendo Você Está como Jonas Pujão Tá com medo Profeta De cara Realidade Tá com medo Cadê o Deus Que te chamou Cadê o Deus Que te segue Cadê o Deus Que te chamou Cadê o Deus Que te segue É por isso que Eu costumo falar Às vezes sou criticada Pela forma Pastor Wagner Que Deus Me dá a palavra Mas quem prega Não sou eu Chega ali perto De Santa Pergunta a ela O que era Que eu estava estudando Até falou assim É tu que vai pregar Não é eu Quando tu pregar Eu já vou ler Primeiro a Samuel Aí Deus falou Para mim Alguém já descobriu O negócio meu Não é revelado Não Tem que ser Surpresa Vamos lá Eu nem tenho Desculpa A outra eu tenho Mas esse não Vamos lá Aí o que é que acontece Agora há um avouço No meio Do povo de Israel Acaba e fica doido Acaba e fica doido Aí agora o que é que acontece Acaba e vai aos ouvidos De Jezabel Ou mulher Vou falar com a mesma palavra Você não sabe o que aconteceu O que? Chegou um profeta doido Do mesmo De Deus E falou Não vai chover Três anos Só que eu acho Que ele não é do lado Do céu não Porque ele não usou O nome de Deus Ele usou Segundo as minhas palavras Jezabel fica furiosa E falou Vou mandar matar ele Passa mil parênteses Não tem Jezabel Do inferno Que vai calar a boca Dos verdadeiros Os profetas de Deus Pode perseguir os profetas Pode caluniar os profetas Pode difamar os profetas Mas quem chama os profetas Não vale o homem Quem chama os profetas Pois é Pregador não muda A mensagem de Deus Pregador Não muda a mensagem de Deus Pra alimentar o ego Da multidão Não O povo tem que entender Que quando Deus fala Tá falado Eu vejo na glória de Deus Eu sinto aqui Prega a verdade Prega a verdade Quem sabe a necessidade Do povo dele É Deus A palavra É Deus Quem me conhece No oculto É Deus Quem sabe o que eu faço No oculto É Deus Aí eu vou chegar E mudar a palavra Só pra não doer Que perdoação Que quem transforma Um ser humano Do carro Apergune a palavra Amém 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 Não tem pastor Não tem missionário Pode orar Pode fazer o que quiser Se Deus não vir pegar Ó Modar Quem não vem Vem pela amor Vem pela mão Vem pela mão Vem pela mão Porque o problema É dia de ver Para a mão É dia de ver para a mão Vem pela mão É dia de ver para a 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 mão Toma a palavra É dia de ver para a mão Que é dura Toma a palavra Que é milagre Toma a palavra O povo está tudo agoniado Aí Jezabel Acabe A gente tem que fazer uma coisa Para matar esse profeta Acabe Dá um jeito aí rapaz Você tem exército suficiente Para ir lá e pá Eu falei Que nada Fica Alguns dos olhos do pai Aí Deus Pega O profeta E diz Elias Sai daqui Sai Sai daqui Porque tem uma Jezabel Querendo te matar Tem uma Jezabel aí Que está querendo te matar Já mataram Alguns dos meus Mas você Ei Elias Mas ninguém vai te matar Porque eu Senhor teu Deus Te escondo Elias Mil cairão ao seu lado Dez mil à sua direita Mas tu Elias Mas tu Elias Mas tu Elias Não será atingido Vamos adiantar Deus esconde Elias Lá na viúva Na viúva de Sarébna Aí Deus chama Elias Elias Depois de três anos Oi Elias Vai ter um encontro Com a carne Senhor Vai Senhor Vai Porque tem profeta Que profetiza E depois se covarda Não quer voltar lá Por que não quer voltar? Porque alguém criticou Alguém disse Não, aquela ali Não é de Deus Ai Deus Vai Vai Porque quem vai Na tua frente Sou eu Eu vou te mostrar Que tu é meu E aí vai Pastor Ele vai E a Bíblia diz No capítulo 18 E sucedeu Que depois de muitos dias A palavra do Senhor Viu Elias No terceiro ano Dizendo Vai E mostra Acabe Porque darei chuva Sobre A terra O negócio vai apertar Para me finalizar Elias Manda chamar O rei O rei Acabe Elias Vou resumir Elias Tem um encontro Com o rei Acabe Ele falou Rei Aí quando tem um encontro Ele fala Ei O rei Acabe E fala Com o profeta Elias É tu O perturbador De Israel Porque o inimigo É assim Ele está cego E quer acusar Quem quer mostrar a verdade É tu O perturbador De Israel Elias Chega Eu Eu não O perturbador Acabe É tu E a tua casa É É É Faz o seguinte Elias Faz o seguinte Acabe Ajunta a mim Todo o povo de Israel Do Monte Carmel Faz o seguinte Pega todos os teus profetas Pega os teus 450 profetas E traz Vamos subir ao Monte Carmel Porque o negócio com Deus É em cima Não é embaixo Deus quando revelou A tábua da lei Para Moisés Não foi no pé do monte Foi em cima do monte Pode adiantar Vou adiantar Vou adiantar Vou adiantar Vou adiantar Reúne Tá bom Combinado Porque o diabo Ele é tentador O diabo Ele é resistente Ele não para Jovem O diabo Não para Enquanto ele não vê Tu Perdido Ele não para De atentar Mas quem tem a presença Com a presença de Deus O diabo não resiste Ei, quem tem presença Satanás Não fica de pé Vamos lá O povo se reuniu Vai apertar Mas eu vou falar Tô nem aí das pedras Não tô nem aí Vou falar Reuniu Reuniu todo mundo Aí o profeta Doido Chega assim O profeta Elisa Elisa chegou a todo O povo diz Ei O povo de Israel Ó igreja De Deus Até quando Cochearei Entre dois Pensamentos Se o Senhor É Deus Segue a Deus Mas se você É que mal Segue a paz Que negócio é esse irmão? Crente dentro da igreja Com dois pensamentos Não toma a decisão correta Foge da responsabilidade Que papai te deu Aí Deus Pega Doido Até quando? Até quando? Você vai cochilar Em dois pensamentos? Até quando? Você vai seguir Val? Eu vou aplicar Tô nem aí Até quando? Você vai deixar De servir Adeus Vai idolatrar Euro Dinheiro Até quando? Hoje eu não vou não Avisa o pastor Que hoje eu não vou Abrir a igreja Avisa a pastora Que hoje eu não posso não Por que irmão? Porque eu preciso Vou aplicar Tô nem aí Porque eu preciso Fazer uma hora a mais Fazer igual meu esposo Virou crente domingueiro Virou crente domingueiro Por que? Porque domingo É o domingo do rete pé É domingo do profetiza tudo Mas cadê o crente que serve Na escola bíblica para todos? Cadê o crente que quer aprender? Cadê o crente da palavra? Cadê o crente que quer aprender? Aí de lá eu quero ser Pregador da palavra Eu quero ser profetista Eu quero ser profeta É pra ser profetista Pra ser pregador da palavra Tem que sentar pra aprender Tem que sentar pra aprender Tem que sentar pra aprender Toma vergonha na cara E ainda pastor Efes Tem aqueles crente de 10, 20 anos Eu vou falar Que chega Eu fazia isso Eu fazia aquilo Eu vou aplicar Lá no meu país No Brasil Seja onde Eu era isso Eu era aquilo Eu era isso Eu era aquilo Eu fazia isso Eu fazia aquilo E aqui hein E aqui Que Deus é esse E não quer dizer que lá Deus é ruim Aqui é outro Não Ele é um só O que você fazia lá Faça aqui O que você era lá Faça aqui O que você pregava lá Prega aqui Prega aqui O que você é um só O que você é um só O que você é um só Aí tem aqueles crente Que chega Que chega É porque aqui na Europa É frio É frio É frio Ele é onipotente Ele é onipotente Onipresente Onisciente Ah, não vou fazer aqui Porque aqui o povo é frio Frio é você Que não toma vergonha Na calma Ah, porque Aquela igreja ali é fria Não é fria não É porque aí dentro Não tem o fogo verdadeiro Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Meu Deus Que hora é essa? Falta 10 minutos Ele reúne o povo Até quando vão cochilar E dois pisamentos Ei Crente Dez, vinte, trinta anos Não quer fazer? Deixa quem tá chegando fazer Ei Além de não fazer Pastor Carlos Ainda quer impedir Quem tá chegando Cheio de um só Deixa eu te dizer Saúl perdeu a cadeira Mas Deus colocou na vida Quem desobedece perde a cadeira Quem desobedece perde a cadeira Vamos lá Eu vou te mostrar Quem é o Deus verdadeiro Nesse lugar Faz o seguinte Pega dois bezerros O meu E o teu Escolha para si um dos bezerros Pega e divida em pedaços Põe sobre eles Põe sobre a lenha Porém não meta fogo E ele diz E ele diz E eu preparo O outro bezerro E o porei sobre a lenha E não meterei fogo Daquite acaba Daquite E há de ser Que o Deus Esque eu Responder E há de ser Que o Deus Esque responder Fogo Por fogo Esse será Deus E todo o povo Respondeu e disse É boa Esta palavra Vai lá Prepara tudo Está tudo preparado Deixa eu te dizer uma coisa No começo Deus disse É tempo de reparar o altar Mas não é esse altar Que não É esse altar Eu E você Invocar o nome Dos deuses dele Nada aconteceu Chegou meio dia Passou o Alfredo Nada Invocou Invocou E nada Invocou Invocou E nada Sabe aquele louvor Que invoca Que canta E nada Desce Nada sai Parece que passa Não passa do teto Aquela oração Que não passa do teto Estava assim um pouco Se gastando E nada saia Nada acontecia Cuidado É fogo estranho Aí o profeta Elias Chega e diz Viu que não Profetizou O pedrão Viu que invocou Os deuses dele Não aconteceu nada Aí Elias disse Agora é minha vez Porque profeta Quando é enviado Ele Deus Se responsabiliza Por ele E disse A todo o povo Chegai-vos a mim E todo o povo Se chegou a ele E reparou O altar Do senhor Que estava Quebrado Para finalizar A Bíblia diz Que Elias As igrejas É tipo É tipo aqui Deus falou Vai lá no Rio O querido Beba da água Que eu alimento Que eu alimento Eu alimento Através do corpo Deixa eu brincar A água é a fonte A água é a fonte O pão O pão Sabe o que é o pão É a palavra É a palavra É a palavra Profeta e pregador Sem a palavra Ele não é nada Bota a água Bota a água Bota a água Bota a água Alguém se lembra Do último versículo Então Caiu o fogo Do Bota a água Vamos agora Profeta Começa agora Invocar o nome Do Senhor Começa Invocar o nome Do Senhor Começa Invocar o nome Do Senhor Começa Invocar o nome Do Senhor Ele diz Responde-me Senhor Responde-me Para que este povo Conheça Que tu Senhor é Deus É Deus Que fizer Te tornar O seu coração Para trás E a Bíblia diz Fica de pé A igreja E a Bíblia diz Que quando Profeta Invocar o nome Do Senhor Sabe o que é Que acontece Cai fogo Do Senhor Não é fogo Estranho É fogo Do Senhor Não é fogo Estranho É fogo Que queima pecado É fogo Do holocausto É fogo Do sacrifício É fogo É fogo É fogo Já estou Quer ser batizado Com o Espírito Santo Quer ser usado Por Deus Quer ser profeta Mesmo Conserta o altar Conserta o altar Tenha um conserto Com o altar Repara o altar Que está quebrado Assim diz Do Senhor Porque haverá fogo Porque haverá fogo Do céu Aleluia Aleluia Quem é Quem é para dar o microfone Quem é para dar o microfone Quem é para virar fogo Só vai ter batizado Do Espírito Santo Fogo Fogo Sabe por que é muito fogo Aqui no altar Porque houve sacrifício Houve jejum Oração Houve jejum Oração Crente que não ora Crente que jejua Não perca tempo Não conserta o altar Hoje Conserta o altar Oh Oh Aleluia Tem Oração